Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai ceder espaço à comunidade Yeshua, que é uma comunidade de vida consagrada, que vive próximo aqui de Belém, em Cuarassi, é Belém na verdade, mas é distrito de Belém, muito famoso, muito bonito. E lá há uma comunidade de vida consagrada, de leigos de vida consagrada, que é uma comunidade de Yeshua, que faz um trabalho fenomenal, faz um trabalho muito importante naquela área, um trabalho de evangelização, sem dúvida, e também de cunho social, de cunho educativo para crianças e pessoas que têm necessidade de uma palavra diferenciada. E para conhecer mais como esta comunidade, o que é uma comunidade de vida consagrada, nós convidamos o fundador da comunidade, que é o Admar Júnior, que é em saúde, neste momento. Admar Júnior, que é mais conhecido, obrigado por ter vindo ao Janela Aberta, seja bem-vindo aqui. Eu que agradeço, Theua, para nós é uma alegria muito grande poder estar aqui partilhando com você, da nossa história, um pouquinho da nossa história, um pouquinho daquilo que Deus tem feito conosco. A gente pôde também ver, saiu uma reportagem, daqui a pouco eu vou mostrar, no jornal Voz de Nazaré, sobre a comunidade Yeshua, em outro jornal também de grande circulação aqui em Belém, foi feita, foi uma reportagem também, muita gente começou a perguntar, né, o que é essa comunidade, como é que nasceu essa comunidade, e o Júnior vai responder para nós, como é que, o que é na verdade, Júnior, uma comunidade de vida consagrada, de leigos de vida consagrada, como é que é isso, como é que isso funciona? Porque, em geral, a gente pensa o padre, a freira, né, e os religiosos, e como é que funciona essa questão de leigos de vida consagrada, que se reúnem, comunidade de vida, comunidade de aliança, explique para nós, por isso. Então, a comunidade Yeshua, assim como a mãe ali é das comunidades, né, são uma nova inspiração, né, como dizia o Papa João Paulo II, né, é um novo sopro para a igreja, né, então, existiam já as grandes congregações, e de repente o Espírito Santo nos dá essa nova inspiração, né, traz carismas novos para dentro da igreja, mas não como congregações religiosas, mas como pessoas comuns, leigos consagrados, né, e aí foram surgindo as comunidades pelo mundo afora, a primeira grande comunidade que existiu foi a comunidade Beatitudes, na França, ah, é, né, logo no início foi logo a primeira, e logo depois vieram, né, as outras grandes comunidades. Aqui no Brasil, nós temos as comunidades, assim, mais, de maior referência, vamos dizer assim, né, a comunidade Canção Nova, a comunidade Shalom, que são comunidades que têm como base a vida consagrada mais, como é que eu posso te dizer, de leigos, mas também dentro dessas comunidades também tem os padres, né, tem as religiosas, mas que na sua estrutura maior, são leigos que deram a sua vida como resposta a esse amor generoso de Deus. Então toda comunidade já tem um carisma. Sim, sim. Carisma seria aquilo que despertou, qual é o dom maior, qual é o ponto principal, motivador de trabalho dessa comunidade, é isso mesmo, o carisma? É, o carisma é aquilo que impulsiona, né, é a essência do chamado, né, e a partir dessa essência, a partir dessa palavra, desse toque de Deus, né, aí vai se desenvolvendo tudo aquilo que a comunidade precisa viver dentro desse chamado. Ah, tá. É muito importante saber que nós achamos bonito o trabalho, mas nós temos que fazer aquilo que Deus nos pede. não porque é bonito apenas, mas porque é o chamado de Deus para nós. E como é que começou o seu chamado da comunidade de Exuá? É, porque a gente fica perguntando, por que você não entrou já numa comunidade constituída? Você falou que já havia outras comunidades, né, há outras comunidades, que inclusive já estiveram aqui no programa, quem é a gente saúda, muitas comunidades de vida consagrada, de leigos de vida consagrada. O que fez, como foi esse chamado? Você é o fundador de uma comunidade de Exuá, quer dizer, afinal, não é todo dia que eu entrevisto um fundador, né? Como é que foi, que deu esse impulso a você de fundar uma comunidade nesse nível? Qual foi o teu carisma, qual é o carisma da comunidade, como é que foi que começou essa história toda? Então, há muito tempo eu participo da igreja, né? Eu participei, conheci a Renovação Carismática, e participei muitos anos de grupos de igreja, só que chegou um momento em que eu sentia necessidade de algo mais, e não porque o grupo não queria, mas é porque ele tinha aquela estrutura e Deus pedia aquilo deles, só que eu ansiava algo mais. Então, foi quando eu conheci a comunidade Recado em Fortaleza, que foi o primeiro contato que eu tive com a vida consagrada, de leigos consagrados. Aí eu mudei para Fortaleza, passei um ano lá, vivi toda uma experiência lá, e retornei para Belém, porque a vida consagrada, como você disse, eu já tinha uma comunidade formada, eu cheguei lá, já tinha uma comunidade estruturada. Lá em Fortaleza? Lá em Fortaleza, a comunidade já tinha 15 anos. Mas o que você buscava quando você foi para uma comunidade de vida? O que era? Você sentia um chamado de um recolhimento? Como é essa história? É isso, eu sentia um impulso. Era Deus me chamando para alguma coisa que eu não sabia o que era. Mas sabe quando você vai num local, e você experimenta aquilo, e você sai de lá, e não está saciado, é como se, por exemplo, é como se você comesse, 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 e saísse com fome. A sensação era essa, era uma ânsia, algo dentro de mim que eu não sabia no início explicar. E quando eu cheguei na comunidade, que eu me deparei com a vida consagrada, com a realidade da comunidade de vida, é como se aquilo fosse me pacificando. Era Deus me levou ali para dizer, olha, é isso aqui. E aí eu me encontrei. A comunidade estruturada, um trabalho muito bonito, a comunidade de recado faz, com a evangelização através das artes, já reconhecida, no Brasil e no mundo. Mas me faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa ali. Aí eu retornei para casa. Quanto tempo você ficou lá na comunidade de recado? Fiquei um ano. Experienciando essa questão de uma comunidade de vida, comunidade de aliança. Sim. E aí? Aí você voltou para Belém. Aí voltei para Belém. E aí, porque me faltava isso, porque eu não sabia o que era. E um dia eu estava em um local, e eu peguei a minha Bíblia e fui rezar. E pedi a Deus que Ele me mostrasse, que Ele me desse uma palavra, que Ele me orientasse. O que era que estava faltando? E aí, no momento de oração, eu tomei a palavra, e a palavra era Tobias capítulo 4. O que diz Tobias capítulo 4? Diz, fala sobre a história de Tobias, mas no trecho do capítulo 4, é como se fosse uma orientação do pai de Tobias para aquilo que ele tinha que fazer. E num trecho, no versículo, se não me falha a memória, no versículo 17, está a grande resposta de Deus para mim, que diz assim, come o teu pão na companhia dos pobres e dos indigentes, e veste com as tuas próprias vestes os que estão desprovidos dela. Aquilo caiu no meu coração e eu comecei a lembrar de toda a minha história. Eu cresci vendo a minha mãe trabalhando com pobres, com pessoas carentes, com pessoas necessitadas. Então eu cresci nesse ambiente de ver a minha mãe sair de madrugada, sair na chuva para atender pessoas. E às vezes eu, na minha adolescência, até dizer, boi, mamãe, isso não é hora, não sei o que, e ela dizia para mim assim, um dia você vai entender. Quando eu participei desses grupos que eu lhe disse no início, dos grupos da renovação carismática, a gente tinha um trabalho com os pobres na rua. Dava sopão, a gente fazia curativo, eu me sentia muito bem fazendo aquilo. Talvez eu sou músico muito mais tocando, eu achava mais bacana, mais legal fazer aquele trabalho ali na rua. Quer dizer, você sentia que tinha que ter um trabalho com os pobres, com os desfavorecidos. Isso, isso. Certo, continue lá. E aí, eu atrelei a esse chamado da vida consagrada, a essa missão. Então, aquilo que Deus me dizia com a missão. Precisava dos pobres. Aí eu entendi que, aquilo que eu encontrei em Fortaleza, o que faltava para a comunhão, era essa adesão, esse trabalho aos pobres, esse doar-se aos pobres. Nesse período, foi o período em que eu conheci a minha esposa. E nós começamos a conversar e ela tinha as mesmas aspirações que eu. Olha só, que coisa, né? E aí, como eu disse, sempre Deus, Ele vai dando as respostas na hora certa. A gente vai buscando com atenção, talvez por isso que Jesus diz na Bíblia, orai e vigiai, né? A gente vai rezando e vai prestando atenção. E aí eu conheci a minha esposa e nós começamos a conversar essas coisas e elas tinham as mesmas aspirações. Só que até então, nós não sabíamos que isso era um carisma. E passamos um tempo rezando, né? E até que Deus, Ele foi colocando essa questão de que era muito mais do que um trabalho social. É por isso que eles dizem, nós temos uma obra social. O trabalho pode ser parecido com a obra social, mas ele não é. Ele é uma missão que vem como fruto de um carisma específico. Que é, qual é o carisma da comunidade? Adorar Jesus Eucarístico e reconhecê-lo nos pobres. Olha que bonito. Esse mesmo carisma. Que missão, né? Que missão. Que missão. Me pareceu Madre Teresa de Calcutá, não sei porque me veio a cabeça, ela tem alguma coisa a ver com isso? Sim. Nossos grandes baluartes, as grandes referências para nós dentro da comunidade são Madre Teresa de Calcutá e São Francisco de Assis. E depois, São Marcelino Champagnar, que é o fundador dos Maristas, onde eu trabalhei cinco anos. Ah, você chegou a ser professor? Eu sou educador, passei dez anos na sala de aula. E você largou tudo? Larguei tudo. Eu já tinha, graças a Deus, uma vida estruturada, um trabalho reconhecido dentro do mundo marista, com pastoral da juventude, e tudo mais. E chegou uma hora em que Deus pedia, Deus me chamava para mais. e já o trabalho já desenvolvido, então, fundamos a comunidade, né? Nessa época, antes da fundação, eu cheguei com, na época o bispo era Dom Orani, numa conversa com ele, expus tudo aquilo que era motivação de Deus para nós. E o Dom Orani, como um pai, né? Eu digo muito isso, ele me acolheu como um pai que acolhe um filho, disse para mim assim, sorrindo, você acredita nisso? Eu disse, eu acredito, Dom Orani. Ele disse, então vá lá e faça. E aí nós partimos para, então, fazer acontecer a comunidade. Você, então, teve que tomar uma decisão na sua vida. Sim. Que foi montar uma comunidade junto com a sua esposa. Havia alguém lá naquela época? Eram só vocês dois? É, no início eram só nós dois. Que tinham esse carisma, esse chamado. Que tinham o carisma. Aí o que aconteceu? Nós fomos, primeiro, como nós não tínhamos muito apoio, não sabíamos para onde ir, encontramos dois amigos e que nos conduziram até o Santuário de Fátima. Dentro do Santuário de Fátima, nós passamos um ano trabalhando, através da evangelização com as missas, nos grupos de oração, dando pregação e tudo mais. Mas, o anseio pelo trabalho com os pobres, os pobres, os pobres, sempre aquele negócio. E chegou uma hora que eu disse para eles assim, gente, o nosso lugar não é aqui. E aí eu voltei com o Dorani e disse, Dorani, eu vou com a minha comunidade para Icoraci. Por que Icoraci? Porque Icoraci é uma área, tem várias áreas de risco. Eu sou filho de Icoraci. Eu sou filho de Icoraci e conheço aquela área. Então você viu, escutou o clamor do seu povo. Pronto. Pode ser dessa forma? Pode ser dessa forma. Então eu vou devolver à minha comunidade aquilo que eu recebi. Sim, sim. E, quando eu sentei de novo para conversar com o Dorani, que eu disse para ele assim, Dorani, eu vou para Icoraci. Ele olhou para mim e disse assim, isso com certeza é uma inspiração do Espírito Santo. foi essa palavra que ele disse. Então, para mim sempre a voz da igreja ela foi muito importante. Porque eu tenho muito essa consciência, até. Por mais bonito que o meu trabalho seja, as pessoas dizem, e eu acredito que é um trabalho belo. É belo mesmo. Mas, se essa não é a vontade de Deus, não adianta nada. A vontade, fazer a vontade de Deus, é responder a um chamado que não é meu. porque, como dizia a Madre Tereza, eu tomo muito para mim essa frase, sinceramente falando, eu não faço nada, Deus que faz, eu sou apenas um lápis na mão dele. Eu decidi, Théo, ouvir Deus e confiar nele. E fui. Entende? Aí chegamos em Coraceio e a minha esposa, eram só nós dois. E aí fomos acolhidos para começar o trabalho de evangelização na Capela de São Geraldo. E começamos a trabalhar numa comunidade chamada Nossa Senhora da Libertação no Paracuri. Então, a evangelização dentro da Capela de São Geraldo, com grupo de oração, enfim, com outros momentos de oração, e o trabalho social com as crianças. Fizemos um Natal, cadastramos, porque nosso trabalho funciona mais ou menos assim. Nós vamos à casa das crianças, como é que funciona? Nós vamos na casa deles. E aí fazemos o cadastro, vemos as necessidades, cadastramos as crianças e elas começam a fazer o trabalho. E aí começam a participar. Só que nesse tempo, no início, nós não tínhamos lugar, não tínhamos casa, não tínhamos nada. Foi assim de muita, com uma cara e coragem. Com a cara e a coragem. E ninguém chegou a dizer para você, porque você falou, agora me veio a cabeça que você trabalhava, tinha um salário e tudo, largar tudo, começar. Ninguém disse, você está ficando louco? Nunca ninguém chegou para você e disse assim? Mas depois, depois a gente fala isso no próximo O Bloco, essas loucuras da vida por causa de Deus. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho em TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje, dando espaço à comunidade Iexuá, uma comunidade fundada recentemente, que faz um trabalho fantástico lá em Coaraci, o distrito de Belém, uma cidade maravilhosa, que a gente, temos a nossa cidade maravilhosa, né? O Coaraci é ótimo, dá um passeio lá, enfim, é uma cidade que, é extremamente acolhedora, a gente vai em Coaraci, se sente bem acolhido. E estamos aqui com o fundador, que é o Admar Júnior, fundador dessa comunidade, ele estava contando para nós um pouco da sua experiência, da inspiração, do chamado, passou um tempo em Fortaleza, mas se sentiu que não era o caminho, voltou para cá, casou, a esposa também sentia a mesma inspiração, ele largou tudo para fundar a comunidade, terminei o bloco anterior perguntando se ninguém o chamou, meio de louco, assim, você está largando tudo, emprego, tal, 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 como é que você vai começar do zero? Passou, teve alguém que chegou a fazer essa pergunta? Sim, sim. Porque foram passos ousados, vamos lá, vamos combinar, né, Júnior? Largar tudo, eu vim começar do nada? Então, como eu disse para você, eu tinha um trabalho, aliás, eu tinha um emprego, eu era professor numa escola, trabalhava com pastoral da juventude, com catequese, e, paralelo a isso, a comunidade foi fundada, quando nós fundamos a comunidade, eu ainda estava trabalhando na escola, nós passamos o primeiro ano todo eu na escola e dividindo o trabalho, saía da escola e ia para a comunidade, nessa época, nós não tínhamos casa, nós começamos a atender as crianças num terreno que foi cedido pela própria comunidade da libertação, eles nos cediam, e, para nós, foi muito legal esse início, a gente sempre recorda e sempre retoma o início, porque Deus nos fez experimentar algo que a nossa grande baluarte, Mada Tereza, experimentou, nós começamos a dar aula embaixo de uma árvore, nesse terreno tinha uma árvore de um galpão, todo caindo aos pedaços, um galpão velho, e nós começamos a dar aula nesse trabalho, só que, chegou um momento, Théo, em que, eu me vi, ou eu, largava tudo, e me dedicava a isso de cabeça, ou, eu abandonava isso, e ia viver a minha vida com a minha família, e no momento de encontro com Deus, de oração com Deus, de experiência com Deus, Deus me fez essa, essa pergunta, esse questionamento, agora é com você, ou você, se lança para o desconhecido, ou você fica na sua segurança, quando eu sentia essa voz de Deus que gritava dentro de mim, esse apelo de Deus, e via que a minha comunidade precisava de mim, que a minha esposa, e nessa época já tinham dois irmãos trabalhando conosco, de novo, quando eu vi que a comunidade precisava da minha pessoa, do meu apoio, eu chamei a minha esposa, e disse, vai chegar a hora em que eu vou ter que, nós vamos ter que dar tudo, tomar uma opção, e depois, nesse momento, nessa experiência que eu tive com Deus, e Deus me lançava esse desafio, eu cheguei no colégio, e pedi demissão, e quando eu pedi demissão, nossa, choveu, você está louco, como é que você vai fazer isso, você está estabilizado, o seu emprego, o seu reconhecimento, as pessoas sabem do seu trabalho, mas a voz das pessoas gritava aqui, e a voz de Deus gritava aqui, e eu sentia que era aquilo, sabe, que aquilo era verdadeiro, que não era uma coisa, ah, porque é bonito, porque só quem vive a vida consagrada, e a vida da comunidade de vida, sabe quanto é desafiador, mas era Deus que gritava, e aí, eu larguei tudo, eu e minha esposa, chamei os meus irmãos, foi muito engraçado, porque ninguém sabia, só sabia quando eu dizia assim, vai chegar o momento em que vai acontecer, aí quando eu, no dia, no dia em que eu larguei tudo, eu chamei os meus irmãos de uma reunião em casa, e disse para eles, lembra quando eu dizia que ia largar tudo, o pessoal, lembra, e eu disse, pois é, foi hoje, aí todo mundo me olhou com aquele rosto de espanto, meu Deus, e agora? No outro dia, eu tive que voltar ao colégio para fazer, assinar os documentos, né, da demissão, e eu fui à missa de manhã cedo na capelinha de Lourdes, e quando eu, depois da comunhão, na nossa comunidade, sempre a gente reza a oração de São Francisco, logo depois da comunhão, mas nesse dia eu me ajoelhei, olhei para o crucifixo e disse assim mesmo para Jesus, Senhor, eu larguei tudo para te seguir, quando eu acabei de falar, o padre pegou a liturgia e disse, vós que deixastes tudo para me seguir, eu vos darei cem vezes mais, e como herança a vida é terra. Olha que coisa! Foi uma resposta imediata, e aquilo me tranquilizou. Aí você foi, assinou a sua demissão? Assinei e voltei para casa. Nessa época, nós já precisávamos, isso, a resposta de Deus na palavra e nos sinais, por isso que é importante os sinais. nós precisávamos alugar uma casa, já sentíamos a necessidade de alugar uma casa, a comunidade tinha um ano já, e nós queríamos melhorar o trabalho, mas nós precisávamos de uma estrutura física, de um espaço. Nós caminhávamos e nunca aparecia uma casa que nos agradasse, ou ela era pequena demais ou ela era cara demais. E eu dizia, meu Deus, o que é que está faltando? E aí eu fui, assinei os documentos, só que eu não fui, não aceitaram a minha demissão. me demitiram, a minha diretora com muita generosidade disse, eu acredito no que você está dizendo e me demitiu para que eu recebesse todos os meus direitos. E quando eu fui demitido, me ligaram e disse, Júnior, tem uma casa que encoracei para alugar. Aí eu recebi a minha indenização, o valor lá, X, e eu fui lá conversar com o dono, o proprietário da casa. Contei a nossa situação e ele olhou para mim e disse, olha, a casa, nós vamos alugar para você por X reais, e como vocês não têm fiador, você vai ter que dar seis meses adiantado. Pois acredite, Théo, o valor que ele pediu era exatamente o valor que eu tinha recebido de indenização. Era sim? Exatamente o valor. E eu simplesmente peguei a indenização e dei na mão dele. Sem medo, sem medo. agora você podia perguntar para mim assim, Júnior, mas, tu tinha certeza, eu lhe digo que a única certeza que eu tinha é que eu estava demitido. Porque nesses anos de experiência, Théo, eu comecei a perceber que a gente não tem que ter certeza, a gente tem que ter convicção. A convicção naquilo que Deus, no chamado de Deus e naquilo que Deus nos diz é que tem que nos motivar a realizar a obra de Deus. Na verdade, você está falando uma coisa que nos retiros de espiritualidade a gente escuta bastante e não dá muita atenção porque, enfim, é que é a providência de Deus. Sim. É que você acreditar na providência porque mesmo os que trabalham, todos nós vivemos da providência. Todos nós vivemos. Porque tudo é um dom de Deus. Falar, conversar, trabalhar, estudar, a inteligência, tudo é providência? Ou eu estou exagerando? Não, não. Pelo contrário. Só que você deu um passo muito grande de fé na providência. Isso que eu achei bonito. Você, sua mulher, enfim. Mas, às vezes, Tel, assim, é isso que eu quero. É porque você fala com tanta felicidade, olha como as coisas estão. Você é uma pessoa muito convicta daquilo que acredita. Eu posso lhe dizer, Tel, que eu nunca fui tão feliz na minha vida. Não tem dinheiro que pague eu deitar a minha cabeça no meu travesseiro hoje e dormir feliz. É, muito bem. Não só pelo trabalho realizado, mas por eu poder ter a oportunidade de responder a esse chamado, de entender que Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, olhou para mim, pequeno, eu até brinco, né, com as pessoas, eu digo assim, acho que Deus passou lá por Icorací, eu vou escolher um doido para realizar uma loucura para mim. Aí olhou para mim, disse, esse aqui é louco. Então, Deus simplesmente olhou e me escolheu. E a única coisa, se tem uma coisa de extraordinário nisso tudo, foi eu poder ter dito sim. Eu sempre digo isso para as pessoas, eu não vejo que nós, comunidade Yeshua, fazemos algo extraordinário ou largar, porque, como você acabou de dizer, é a providência. Hoje, o meu patrão é Deus. E eu nunca vi um patrão tão generoso. Eu sou comunidade de vida, vai fazer cinco anos. e nunca me faltou nada. Comunidade de vida são aqueles que moram numa casa, é isso? Comunidade de vida são aqueles que largam tudo para viver dentro da missão e dependem da providência divina dentro da missão. Não tem salário, vamos dizer assim. Vocês são sustentados pela ajuda de terceiros, é isso? De terceiros. De benfeitores. Benfeitores, colaboradores. E vocês têm recebido essa ajuda? Sim, graças a Deus as pessoas doam o que podem. Não tem nenhuma empresa e nenhum órgão público que mantém a comunidade. Quem mantém a comunidade são pessoas particulares, pessoas que doam cinco reais, dez reais, quinze reais e nós vamos mantendo. E o estatuto de vocês? Hoje vocês são de direito de ocesano, é isso? É, na verdade, nós estamos nesse processo do reconhecimento de ocesano. De ocesano. Fazemos parte das novas comunidades, e aí nós estamos nesse processo. Nós temos o estatuto. Temos o estatuto civil, então nós temos CNPJ, nós somos reconhecidos como obra social, como uma associação de leigos e somos, também estamos nesse processo do reconhecimento como uma vocação, de fato. Que bom, que é um trabalho interessante. E agora lá em Coraci, vocês estão situados onde exatamente? É, o endereço de vocês? A nossa casa fica na rua 15 de agosto, 1107, bem próximo à Igreja Matriz. A nossa grande referência é a Igreja Matriz. Qual é a igreja lá? São João Batista e Nossa Senhora das Graças. Padre Agostinho? Padre Agostinho. Um grande abraço aqui ao Padre Agostinho que já veio várias vezes aqui. Agora recebe esse dom, que é todo padre que tem um dom de ter uma comunidade próxima da sua paróquia. que vai enriquecer a paróquia. É lá próximo então da... Bem perto. Bem perto da igreja. Bem perto da pessoa. Quer chegar na nossa... Repita de novo, por favor. Rua 15 de agosto. Rua 15 de agosto. Rua 15 de agosto. 1107. É, o bairro Ponta Grossa e Coraci. Bairro Ponta Grossa e Coraci. O nosso jornal, o Voz de Nazaré, na semana passada, que eu vou mostrar... Temos que ler o Voz de Nazaré, viu gente? Então está aqui o Voz de Nazaré no Caderno 2, apresentou uma reportagem aqui da comunidade do Júnior, que eu vou abrir, o programa é esse mesmo, a gente vai mostrando, vai abrindo e... Aqui está. Talvez é grande demais para a gente poder enquadrar, mas você que... Houve um destaque, você está vendo aqui, no... Vamos agora enquadrar, vou segurar aqui um pouquinho para a gente poder enquadrar. Está aqui, está no Júnior. Vai falando. São aqui, na comunidade de vocês, aqui as imagens, são as crianças aqui em cima, é? Isso. Aqui em cima são as crianças. É uma reportagem que fizeram sobre o trabalho que nós fazemos, com as crianças. Nós temos dentro da nossa casa um projeto chamado Vivendo e Aprendendo. Que é esse aqui, Vivendo e Aprendendo. Que é esse trabalho que atende crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social. É uma reportagem generosa aqui no Voz de Nazaré. É todo mundo que consegue. A providência divina. A providência divina aqui. Então aqui fala muito. Casa da Paz, há um reconhecimento, um jovem aqui adorando o Santíssimo Sacramento, aqui a sua esposa, crianças, e vejo você com a música. A música não atrai muito as pessoas? Sim. Olha, semana passada acho que tivemos Santa Cecília. Isso. É isso aí. Isso. Você que é músico, baterista. Baterista. Famoso. Famoso. Não atrai também? Você não evangeliza com a música? Sim, sim. Então, como eu disse, para você, nós temos dentro da nossa casa a obra social, que é o projeto Vendo e Aprendendo que atende as crianças. E um dos trabalhos com as crianças é a parte musical que atrai muito. Então, nós temos a aula de iniciação musical, de partitura, e temos a questão da percussão, bateria, percussão, vamos implantar, já tivemos, mas como trabalhamos com voluntariado, as pessoas, às vezes, não tem muito tempo, ano que vem, já temos de novo o professor que vai dar aula de teclado, que vai dar aula de violão, que vai dar aula de contrabaixo, nós vamos ter outras atividades dentro da nossa casa. Nós temos hoje, como funciona? Nós temos o reforço escolar, todas as crianças estão regularmente matriculadas e nós fazemos uma parceria com a escola porque nós fazemos um acompanhamento, porque o nosso intuito é que ela passe, que ela tenha uma educação de qualidade. Então, elas estão na escola e elas passam conosco à tarde, elas estudam de manhã na escola e à tarde elas passam conosco na comunidade. Segunda e quarta-feira é aula de reforço escolar, aula de leitura, oficina de leitura, de interpretação de texto, e na terça e na quinta nós temos a parte musical e a parte artística. Nós temos as aulas de música, de dança, dentro da nossa casa. E aí funciona, basicamente assim, o projeto com as crianças. Paralelo a isso, nós temos toda a parte religiosa, então nós temos também a formação, a gente trabalha a formação espiritual, a formação humana com eles, nós temos momentos de oração, eu tenho a alegria de dizer assim, 60% desculpe, 60% dos nossos alunos, eles são evangélicos, mas eles rezam o terço da misericórdia conosco, por exemplo, e não é uma coisa forçada, você tem que ir para a capela, não, eles vão porque eles gostam, e eles tomam a frente para rezar as dezenas do terço da misericórdia, para nós é uma alegria muito grande, porque independente de ser evangélico, de ser católico, eles são olhados como filhos de Deus. São pessoas, são pessoas, são crianças, uma coisa que eu sonhei muito, e hoje eu estou tendo a alegria de ter dentro da minha casa, os meus filhos, eu tenho filhos gêmeos de 7 anos, e eles são hoje alunos do projeto, entendeu? Se você chegar na minha casa hoje e ver o projeto, você provavelmente não vai reconhecer os meus filhos, porque eles são junto com as crianças, eles são alunos, eles estão crescendo num ambiente, nós estamos educando nossos filhos a olhar os outros como você acabou de dizer, como pessoas. Mas a comunidade está precisando de ajuda, eu sei disso, e no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Não sei a ideia, a gente volta já já. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre a comunidade católica e Exuá. Estamos recebendo a fundadora Admar Júnior, que já contou muitas coisas para chegar à fundação desta comunidade e no bloco anterior nós falamos que hoje a comunidade que realiza um trabalho importantíssimo está precisando de ajuda. E a Providência trouxe você aqui no Janela Aberta. É verdade. A gente está falando da Providência? É isso mesmo. A Providência trouxe você hoje aqui para falar da ajuda que a comunidade hoje necessita. Eu conheço, na verdade, o Júnior é um amigo meu e fica na Escola de Aconau junto com a gente. Conheci o trabalho, já testemunhei a seriedade do trabalho, um trabalho muito generoso, muito sério. E eu peço a você, nosso telespectador, que ajude esta comunidade que realmente faz um trabalho generoso para nós, para si, para as crianças que moram ali, para as pessoas que necessitam. Ele vai agora explicar para nós qual era a necessidade dele. Vamos lá, Júnior. Então, nós, no final do ano passado, Adquirimos, através de um financiamento pelo banco, uma casa que até então vivíamos de aluguel e conseguimos adquirir uma casa. Só que o banco, ele financiou 90% do imóvel. E nós estamos na pendência com o antigo proprietário da casa da entrada da casa, do valor que corresponde à entrada da casa. E aí, já se passou um ano, a gente não conseguiu porque a gente vive no limite, nós pagamos o financiamento todo mês e chegou um momento em que nós ou pagamos ou vamos ter que botar a casa à venda para quitar a dívida com esse... E se botarmos a casa à venda, todo o trabalho vai parar. Como eu disse, não somente funciona o trabalho com as crianças, mas nós temos lá atendemos todos os dias. Tem missa na nossa casa, grupo de oração, momento de oração diária, adoração diária. São muitas pessoas que frequentam, graças a Deus, a nossa casa, que já tiveram um encontro com Jesus, pessoas que estão se engajando. Hoje eu tenho a alegria de poder partilhar com você e com você, telespectador. Eu tenho a alegria de partilhar que eu tenho alunos, foram alunos do nosso projeto e hoje estão prestando vestibular. Alunos do nosso projeto que estão no processo da vida consagrada. Pessoas que um dia foram nossos alunos, hoje como o Rodolfo, que foi aluno do nosso projeto, hoje trabalha comigo a questão da bateria e da percussão dentro da comunidade. Hoje eu tenho quatro crianças de 12 anos que vão começar a tocar conosco no nosso Ministério de Música. Em agosto, eu fui presenteado, o meu presente dia dos pais em agosto foi uma cadeira de dentista. Nós temos muito desejo de colocar um ambulatório. Olha a nossa situação, para que você entenda e para que o nosso telespectador entenda. Eu tenho uma cadeira de dentista, eu tenho três dentistas para atender na nossa casa e eu não tenho um ambulatório. E você imagina como deve ser essa angústia de querer poder proporcionar mais, uma qualidade de vida melhor para essas pessoas e está com as mãos desbarrando nisso aí. Com esses problemas estruturais, né? Estruturais. E aí nós devemos hoje, nós precisamos arrecadar uma quantia de 30 mil reais. E aí nós lançamos um desafio. Uma campanha. Uma campanha. Dentro da nossa conversa no Conselho da Comunidade, lançamos uma campanha que chamamos de campanha do real. Talvez você não tenha 30 mil para me doar, mas você tem um real. Se 30 mil pessoas, se todos os telespectadores verem, que estão vendo esse programa, doarem um real, a gente chega lá. E aí... Eu te garanto que são mais de 30 mil. Com certeza. Com certeza. A audiência da nossa TV é muito grande. Com certeza. Com certeza. E aí, se quitamos isso, vamos poder ampliar o trabalho dentro da nossa comunidade. E às vezes também as pessoas... Nós gastamos muitas vezes dinheiro com tanta bobagem, com tanto superfluo. Poderíamos dar essa ajuda à comunidade Yeshua, que realmente realiza um grande trabalho. No jornal Vós de Nazaré, você tem as contas dos bancos. Mas nós vamos dar agora os contatos do Júnior, do Admar, aqui para nós, para que você possa telefonar e pegar número de conta, porque é muito ruim você ficar anotando isso na televisão. Mas o telefone, você pode anotar que já está aí na tela. 8153-5291, 8153-5291, 9903-0301. É isso mesmo? É isso mesmo. 9903-0301. São esses... Está aqui embaixo, os telefones aqui. Mas assim, você pode aqui utilizar esses telefones. O DDD de Belém é 91, até porque o nosso programa passa fora de Belém, passa pelo mundo inteiro. enfim, você pode inclusive telefonar aqui para o Júnior e saber como poder fazer essa doação. Quer em depósito em conta bancária ou quer chegando na comunidade, conhecer a comunidade, fazer uma doação. Com certeza, isso aqui é algo da providência. E a gente está aqui para ajudar você. Com certeza, isso vai dar uma grande ajuda, porque o trabalho lá são quantas pessoas que vocês moram na comunidade hoje que são da comunidade Júnior? Você, sua esposa, na comunidade de vida são eu, minha esposa e os meus filhos, são três filhos, e mais duas irmãs que são hoje celibatárias. A nossa casa onde nós moramos que tem a casa de missão, que é essa, a maior, e tem a nossa casa que a gente chama de casa fraterna que é onde nós moramos. Ela é dividida em dois compartimentos, dois alojamentos. Tem o alojamento nosso, que é do casal com seus filhos, e tem a parte superior que é onde as meninas moram, a Cíntia e a Gabriela. Vocês têm um trabalho todo dia com crianças, adoração, formação. Todos os dias. Essas comunidades têm um trabalho muito curioso. Agora, falamos do pedido da ajuda, vamos repetir os telefones, mas e se alguém ligar para você agora e dizer que quer, se sente chamado a participar da comunidade católica. Se tiver um outro louco, vamos dizer assim, que queira, louco por Jesus, louco pela obra dos pobres, como é que faz do ponto de vista vocacional? Sim. A pessoa tem que entrar em contato conosco, ela entra em contato pelo telefone e ela vai fazer todo um processo vocacional, toda uma caminhada vocacional. E ela vai vir conhecer, ela vai participar dos momentos de formação, porque tem momentos de formação, momentos de oração. Ela vai ter um formador pessoal que vai fazer essa caminhada com ela para discernir o chamão. Quem é o padre que ajuda vocês? Vocês têm algum padre? É, o nosso diretor espiritual é o padre João Eudes, um francês que é da comunidade Beatitudes. Foi uma grande bênção para nós. Ele é uma resposta de Deus para nós. Ele acompanha vocês, João Eudes? Acompanha, acompanha a nossa comunidade e toda segunda-feira ele está celebrando a nossa casa na missa da família. Toda segunda-feira. Ah, que horas é a missa da família? Sete horas da noite, dezenove horas. Dezenove horas. É a missa da família na nossa casa. Todo mundo está convidado? Todo mundo está convidado. E falando sobre, você disse, as pessoas vão ajudar. Uma coisa que eu digo muito, Theo, é assim, vá conhecer a comunidade. Você que hoje, que está ouvindo agora, que está vendo a gente, vá conhecer o nosso trabalho. É importante você ver palpavelmente as pessoas, as crianças, porque para nós é muito importante isso. Para que não seja uma coisa impessoal, para que você tenha um relacionamento, um vínculo com aquela criança. porque para nós é a nossa família. Quando Jesus diz, você que larga seu pai e sua mãe receberá cem vezes mais pai, mãe, filhos, irmãos. É verdade. Isso eu vivo, eu experimento isso todo dia. Todo dia chega uma pessoa nova, uma pessoa, um parente novo para a minha família, um irmão novo. Agora vejo que você usa um cordão, né? Muita gente pode estar perguntando, que cordão é esse que você está usando? Esse é o sinal da nossa comunidade. Pode mostrar aqui para mim. Posso. Esse é um tal, franciscano, mas de um outro estilo, que é fruto também, como eu digo, tudo que nós fazemos lá é fruto da nossa oração. Certo. E aí os consagrados da nossa comunidade usam o sinal com o fio marrom. E aí os discípulos usam com o fio branco, que é só uma questão de diferenciar, e postulantes para baixo não usam o sinal. Vocacionados, postulantes, só começam a usar o sinal a partir do discipulado. Até a vida consagrada. E eu sei também que vocês têm também uma página no Facebook, quem quiser acompanhar, como é que é? Acompanhar o Facebook é Yeshua Jesus. Como é que se escreve esse Yeshua? Com I. I. E. E. S. H. U. 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 I. E. S. H. U. U. A. I. E. X. U. A. S. H. U. A. Que faz esse X. A. É isso. Comunidade Yeshua. Comunidade Yeshua. Vocês postam também sempre mensagens no Facebook. Mensagens. Nós postamos os vídeos que nós fazemos, fotos, a nossa programação semanal está lá, o grupo de oração, a noite de adoração, o semente, que é o grupo de crianças. Nós temos um grupo de oração para crianças aqui na nossa casa. É um trabalho, graças a Deus, bem intensificado. Muito bem. Então, vamos repetir aqui os números dos telefones e quero que você anote aí. 81535291 e 99030301. Esse é o telefone para você conhecer a comunidade, quem se sentir chamado, quem tiver esse chamado aí, que está nos assistindo pela televisão. eles já querem participar da comunidade como um vocacionado, como um discípulo, como alguém que quer continuar essa obra, participar desta obra. Também tem aqueles que eu quero ajudar a comunidade Yeshua. Pegue o telefone, liga para o Júnior, você fala com ele, ele vai repassar tudo. Ele também fez um convite, vá conhecer a comunidade Yeshua. Na verdade, eles fazem um trabalho, eu pude estar lá e vi, e testemunho, que é um trabalho muito sério, muito honesto. Acho que vale a pena a todos nós ajudarmos esses trabalhos da igreja. É por isso que a gente está dando espaço para você aqui, no Janela Aberta, pela seriedade, pela convicção e porque se vê que Deus está próximo de vocês e está agindo. Porque tanta convicção e tanto amor só podem vir de Deus. Então, eu queria desejar parabéns a esse trabalho, João. Muito obrigado, Théo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, de estar falando sobre aquilo que, para mim, é o mais caro. A graça de poder viver essa vida que foi essa eleição de Deus. Eu agradeço todo dia a Deus por ele ter sido ousado. Porque, na verdade, não fui eu que fui ousado, foi ele que foi ousado em ter me escolhido. Eu esqueci de perguntar, muita gente pode ter dúvida, por que Yeshua? O que significa Yeshua? Esqueci de perguntar. Yeshua é Jesus. É o nome original de Jesus. Nossa Senhora em aramaico. Naquele filme do Mel Gibson, ela chama Yeshua. Isso mesmo. Que é a comunidade Jesus, então. E o nome surgiu de, no momento, tudo o que nós fazemos, Théo, sempre fazemos diante do Santíssimo. A primeira coisa que nós fazemos é nos dobrar diante do Santíssimo. Vocês fazem muita adoração? Todos os dias. Como o nosso carisma é adorar Jesus eucarístico e reconhecê-lo nos povos. Por mais que a gente, as pessoas dizem, mas vocês trabalham muito. Mas a nossa comunidade é essencialmente uma comunidade de adoradores. Nós adoramos todos os dias. O nosso primeiro momento, graças a Deus, nós temos lá em Coraci, por exemplo, a oportunidade de ter missa de manhã. Então, o nosso primeiro alimento, nosso primeiro alimento é a Eucaristia. O nosso primeiro contato é com Deus logo, de manhã cedo. E aí depois vamos para os nossos momentos de oração, adoração, e todo o trabalho social e todo o resto do nosso trabalho desenvolvido fica para de tarde. Primeiro, é diante de Deus. Eu ainda tenho um minutinho, vou te fazer umas perguntas, você responde rapidinho. Sim, sim. Vocês acordam que horas? Acordamos 15 para as 6 todo dia. 15 para as 6. Vão para a missa de manhã? De manhã. E depois? Aí depois nós voltamos para casa, tomamos café e aí nós vamos para o nosso momento de oração. Nós temos as laudes, temos o ofício da Imaculada Conceição, aí uma hora de oração pessoal diante do Santíssimo. O Santíssimo é exposto e nós fazemos a nossa oração pessoal diante do Santíssimo. 10h30 para tudo, nós vamos para os trabalhos domésticos, almoço, arrumar a casa para receber as crianças. Almoçamos, duas horas a casa abre e as crianças vêm. Quando elas vêm de duas, ficam até 5h30, 6h e aí vamos para a noite. E aí toda segunda-feira é a missa, terça-feira é reuniões e formação, quarta-feira é a noite de adoração, quinta-feira é os sementes, sexta-feira também é um espaço mais aberto para reuniões, formações. Você me falou que certa vez vocês vão à comunidade também de periferia para cantar em missas, animar-se às celebrações com as jovens também que estão usando droga, tentar evangelizar essas pessoas. Sim, por exemplo, lá na Libertação, apesar de nós não trabalharmos mais dentro da Libertação, porque a nossa casa é próxima paróquia. Libertação o que é? Um bairro? É, um bairro dentro do Paracuri, é uma comunidade dentro do Paracuri, onde nós atendemos a grande maioria das crianças, porque hoje nós não atendemos só crianças de lá, atendemos de outros lugares de coração. Mas nós temos um trabalho de evangelização lá, terça-feira nós realizamos dentro da comunidade a novena do Perpétuo Socorro e quinta-feira o terço de Nossa Senhora da Libertação e no sábado nós trabalhamos em comunhão com a coordenação da questão das missas, do momento de evangelização lá, dentro da comunidade. E estamos com um novo desafio, ir para o outeiro, trabalhar com o... Para o outeiro? Para o outeiro. Como o senhor justifica isso? Dom Alberto nos chamou e pediu que nós fôssemos para o outeiro trabalhar em comunhão com o padre Luiz. E aí nós estamos já, vamos trabalhar numa comunidade chamada Brasília 2, que também é um lugar periférico, também é um lugar onde a questão das drogas, da violência, é muito incidente lá. Está vendo como está crescendo, Júnior? A ideia é Deus confiando em nós e a única coisa que nós dizemos é eis aqui os servos do Senhor. E com certeza você vai perceber que você vai receber tanto doações das pessoas que os telespectadores do Janela são muito generosos e muitos vocacionados para essa comunidade. A gente vai fazer um segundo programa aqui onde você vai contar o trabalho que vai começar lá em outeiro e dizer dos frutos desse trabalho. Está bom, João? Está bom. Obrigado por você ter vindo aqui. Eu é que agradeço. Eu desejo sucesso a você de coração, sucesso a esse trabalho maravilhoso que Deus colocou na sua vida. Realize, porque quando a gente realiza a vocação da gente, a gente é feliz. É verdade. Está bom? E muitas vezes as pessoas se frustram, estão desesperadas porque talvez não encontraram a vocação. Eu digo isso porque o nosso programa ele reprisa às vezes de madrugada, eu fico imaginando pessoas com depressão querendo se matar que estão assistindo às vezes na madrugada do nosso programa recebe esta mensagem. Quem sabe essa pessoa não pode ir lá para a comunidade esforar, se encontrar com vocês e doar, porque quando você doa, você ganha também. É verdade, é verdade. Trinta segundos para as suas considerações finais, por favor. Eu agradeço, agradeço esse espaço, agradeço a você que está nos assistindo e a comunidade e a comunidade está de braços abertos, de portas abertas para receber você que quer ajudar, para você que quer ser um voluntário e para você que hoje viu assim, poxa, essa é a minha vocação, esse é o meu chamado. Que Deus possa abençoar generosamente todos vocês que nos assistem, a você, Theo, a essa emissora, a esse trabalho providente de Deus. Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, sucesso no trabalho lá. E agradeço a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana e mais um Janela Aberta. Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau.